Fala galera, meu nome é Leandro Realista e no Cactofobia de hoje vai ser um vlog e eu vou falar pra vocês um pouco sobre como é ser um youtuber, o que acontece com a gente e sobre algumas situações chatas que a gente acaba passando por ser youtuber por muitas pessoas não reconhecerem o que a gente faz Outro dia eu tava aqui em casa e o Ricardo H. Senor tava aqui comigo a gente tava vendo umas matérias, vendo algumas coisas do site dele e ele comentou comigo, pô Leandro, hoje vai ter o lançamento do livro do Cristian Figueiredo tá aqui em São Paulo, aqui pertinho então ele falou, vamos lá comigo, eu falei, claro, vamos lá, eu gosto sempre de estar prestigiando esses eventos e até o lançamento do livro do Cris e do Rafa Moreira E aí meus loucões loucões desse Brasil, tudo bem com vocês? Então eu fui lá com ele pra conferir como já tava o evento e até o Pietro, que é um amigo meu também, que é fazer uma filmagem pro site do HC no ar e eu resolvi ir com ele pra acompanhar, porque eu acho que eu sempre tá prestigiando essa galera do YouTube e cara, eu cheguei lá e tava insano, velho, tinha muita gente naquele lugar tinha muita gente, tinha menina gritando, tinha pai louco, tinha pai gritando, tinha pai brigando tinha menina chorando, tinha gente descabelando, tudo isso pra ver os youtubers essa galera que começou no YouTube e tá lançando o livro, tá indo pra televisão tá fazendo um sucesso absurdo, que ninguém nunca imaginar então eu cheguei lá, subi, fui falar com o Cris, fui ver o Rafael, fui ver o Cris e troquei uma ideia com eles, eles até gravaram um vídeo aqui pro canal fala galera, tô no lançamento do livro aqui do Christian Figueiredo na Bibliaria Cultura, na Paulista galera, tô aqui com o Rafael Moreira aqui no canal Cactofobia, se inscrevam, é nóis beijo pra todos vocês e aí galera do Cactofobia, eu sou o Rafael Moreira, eu tô aqui pra pedir pra vocês se inscreverem no canal e acompanharem os gameplays sucesso, olha minha carinha ali valeu sucesso, velho falou gente esses moleques sabem o que tá falando, viu são inteligentes esses meninos aí depois de ser super bem recebido por eles o Pietro, que é um amigo meu que trabalha no HC Noir falou, Leandro, vamos lá embaixo comigo, me ajuda a filmar porque eu tenho que levar uma chamada pro canal e eu fui lá com ele, ajuda ele chegamos lá na fila, uma guetaria, um monte de menina gritando histérica e cara, eu acho isso legal pra caramba sinceridade, eu não vejo problema nenhum do youtuber crescer, do youtuber ter fã isso só agrega pra todo mundo da comunidade, isso é ótimo e eu não vejo o porquê de tá rolando esse hate agora de youtubers, de briga de canal cara, vamos parar com isso porque eu não vejo senso nenhum nisso só que dando lá fora eu passei por uma situação meio chata porque eu tava filmando o Pietro, ele tava entrevistando uma menina ele tava fazendo uma chamada pro canal do HC Noir e tava passando uma mulher na rua atrás de nós ela parou atrás de mim e ficou olhando feio pra mim com uma cara feia pra caralho e eu olhei pra ela e falei tudo bem, senhora? aí o louco com a minha cara começou a gritar, cara, eu não entendi porquê não, porque isso é um absurdo, vocês tão cobrando essa putaria, essa palhaçada, essa coisa ridícula isso é uma palhaçada, isso é ridículo isso, isso, eu não entendo porquê vocês fazem isso a menina tá cobrando essa palhaçada, essas coisas ridículas, essas crianças gritando essa palhaçada é uma puta putaria chega disso, para com isso, por favor, chega disso isso é uma palhaçada, coisa ridícula, meu Deus do céu quando ela terminou de lidar toda aquela palhaçada eu virei pra ela e falei minha senhora, você trabalha? você tem um emprego? eu não adianto nem estar discutindo isso com a senhora, mas eu disse uma coisa, você trabalha? ela veio pra mim toda arrogante, né? é claro que sim, eu trabalho oito horas por dia eu falei, ah, tá legal só que, minha senhora, eu vou te falar só uma coisa eu aqui, tô ajudando um amigo meu que tá trabalhando os seguranças daqui, tão trabalhando os meninos que tão lá em cima que tão há mais de quatro horas nessa fila que tão atendendo milhares de pessoas estão trabalhando e eu aposto com a senhora que esses meninos que tão lá em cima que a senhora tá hostilizando assim como a senhora tá me hostilizando hostilizando meu amigo aqui do lado eles trabalham muito mais do que oito horas por dia, minha senhora então eu ainda não entendi o motivo da senhora vir aqui com todo esse ódio pra cima de mim sem eu ter te feito nada eu não entendi a galera na fila começou a gritar foi uma maior gritaria e a senhora ficou sem graça eu me senti até mal depois de ter falado isso pra ela pela relação, pela reação dela ela ficou bem sem graça me pediu desculpa e foi embora depois que você passa por isso você para e se pergunta por que que o ser humano se incomoda tanto com a mudança com o sucesso do outro porque assim, nós estamos passando por um processo de transição agora antigamente, quem eram os astros? eram os rockstars eram os artistas de TV e hoje em dia, quem que é o rockstar? cara, é uma pessoa normal uma pessoa comum como eu, como você como o Christian como o Rafa como o Cossiello como o Luba como todos esses youtubers, cara que são pessoas comuns que simplesmente se dedicam a vida a gerar esse conteúdo de entretenimento sem ter um puta no suporte por trás e esse é todo o mérito dos moleques é todo o mérito de todo mundo que trabalha com o YouTube eu percebi que ultimamente essa reação que essa mulher teve está rolando no próprio YouTube a galera do próprio YouTube está criticando muito esses youtubers teoricamente teens voltados para o público teen voltados para o público mais novo por literalmente não entender qual que é a proposta deles cara, não tem que se incomodar com isso não vamos se incomodar com isso porque isso é ótimo para todo mundo do YouTube isso só traz mais gente para o YouTube eles estão na TV, no rádio eu quero que eles estejam em todos os lugares do mundo eu quero estar também para conseguir divulgar para conseguir difundir meu conteúdo assim como eles tem que divulgar o deles cara, isso é mérito deles eles estão lá porque eles trabalham para caralho eu, no meu caso eu tenho por vídeo em média 4 horas de pesquisa mais 4 horas de gravação em média mais umas 8 horas de edição então vocês fazem as contas eu tentando postar um vídeo por dia quantas horas eu trabalho o problema do ser humano é que ele não gosta de mudança a gente sempre vai reclamar se tiver alguma mudança seja no que a gente assiste seja no conteúdo que a gente gosta seja no que a gente não gosta a gente sempre vai reclamar do que é novo sempre até a gente conseguir aceitar essa mudança tá bom para aclarar isso aqui então eu venho aqui falar cara, eu fui naquela livraria estava lotado de gente tinha muita gente eu nunca imaginei que eu fosse ver o YouTube chegar nessa proporção que chegou hoje em dia e faz muito tempo que eu venho programando de fazer esse canal faz muito tempo que eu tenho essa vontade e agora que eu estou conseguindo eu vejo o trabalho que é você manter um conteúdo de qualidade você conseguir manter uma agenda e você seguir ela arrisca porque isso é muito difícil galera, muito difícil você acaba trabalhando muito mais do que qualquer outro serviço que você possa ter então é galera é isso não é nenhuma bronca não é nenhum desabafo é mais uma vontade minha a gente tentar mostrar para vocês que ainda rola muito preconceito em cima dos YouTubers principalmente hoje em dia da galera do próprio YouTube que está discriminando eles mas cara vamos parar com esse hate cara isso não leva ninguém a lugar nenhum cada um faz o seu e os merecedores chegarão lá cara, é assim e Christian Figueiredo Rafael Moreira Julio Cossiello cara, vocês estão de parabéns cara, eu bato palma para vocês porque é difícil para caralho você se manter tendo tanta gente falando merda na orelha então galera esse é o final do vídeo eu espero que vocês tenham gostado deixa eu jogar aqui embaixo deixa o seu like os últimos dois vídeos do Cactofobia estão aqui ao lado eles falam sobre cinema e sobre seriados o Cactofobia se você ainda não conhece o canal é um canal que eu vou falar sobre games, seriados, música, televisão tudo de cultura pop então se você está afim de ver esse conteúdo e mais vlogs como esse se inscreva aqui no canal assim como o Cris e o Rafa mandou e acompanhe meu conteúdo que sempre vai ter coisa nova para vocês então é isso aí galera valeu, obrigado